Oi, minha querida, tudo bem? Oi, tudo bem? Olha a nossa coletânea, em breve vai ser entregue a Luanda para ir para você. Estou doida para receber. Um prazer imenso ter você na nossa coletânea. Agora vem a próxima aí, gratidão. É muito linda. Nós já estamos fazendo as inscrições para a coletânea gratidão. É só entrar em contato comigo para eu passar as coordenadas e as informações. E aí, se apresenta para a gente, fala um pouco. Estou com saudade de você, Marcela. Pois é, estava um pouquinho sumida entre os trabalhos, os workshops, tudo isso, né? Isso, eu quero um colar desse aí e essas bijuterias. Estou enviando para o Brasil, estou enviando. É só você, eu vou falar, bota o valor para mim no WhatsApp. Eu vou te mandar as fotos deles, dos que ainda estão disponíveis. Ah, meu Deus, ainda estão disponíveis. Está concorrido, hein? Está. Que bom. Desde mais, eu quero dizer gratidão por estar participando desse livro. É uma alegria o meu primeiro livro, né? Que eu estou participando. Então, estou muito feliz por isso. Que bom. É muito importante ter você também, uma mulher empoderada também. Eu sei que faz grandes feitos na arte no seu país. É uma mulher de voz. Tem uma arte maravilhosa. Muito obrigada. Eu que sou grata por você estar contribuindo como coautora, com o seu texto na coletânea, junto com tantas poetas incríveis que estão aqui. Fazendo a diferença. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu hoje não trouxe algo meu, não. Sim. Eu trouxe Fado em Amor Perfeito. De Pedro Moreira, num repertório de Natal. Meu amor, amor em chamas, feito de noite e de lume, coração onde derramas, a tua cor, do teu perfume. Meu amor, amor amante, amor de perdas e danos, eterno como um instante. De nós termos vinte anos, amor, amor liberto, feito de sal e luar. Mora longe ou perto, de que tens para me dar? Meu amor, amor perfeito, preso na cor das cerejas, não cabro dentro do peito, por saber que me desejas. Meu amor, amor inteiro, cheio de luz e de sombra, vai num olhar de radeiro, vai nos olhos de uma pomba. Que maravilha, Marcelas. Que lindo, que lindo, que lindo. E como é que está aí a pandemia em Portugal? Diminuiu? Aos pouquinhos estamos desconfinando, acho que agora vamos para a terceira fase de desconfinamento, apesar de alguns conselhos ainda estarem, não terem avançado, porque em alguns casos ainda são, alguns surtos existindo, mas sim, estamos caminhando, estamos caminhando. Muito obrigada por você resistir a estar nesse horário, que já é um pouquinho tarde para você, quatro horas de diferença em Portugal. É verdade, eu estou patroa. Que bom, Marcelo, eu fiquei muito feliz por você ter entrado, falado com a gente, por sua participação.